As digitais que revelam a possibilidade do Queiroz não ser um laranja qualquer, mas a ponte, inclusive, da família com o crime organizado, que pode, inclusive, ter relações com a morte da vereadora Marielle, já não são mais uma suposição vazia. Existem elementos objetivos. O Brasil pode estar sendo governado por uma quadrilha de bandidos, por uma família de criminosos. E nós vamos exigir das autoridades uma outra postura. Não é possível o Ministério Público da Lava Jato continuar nesse silêncio constrangido. Doutor Dallagnol e outros coordenadores da Lava Jato. Chega de impunidade. Doutor Sérgio Moro, o COAF está sob sua responsabilidade, o senhor é o ministro da Justiça, a Polícia Federal está sob a sua jurisdição. É inadmissível a postura que o senhor está adotando nesse processo. O senhor está agindo como cúmplice dessa família de criminosos. E, portanto, esta denúncia precisa ganhar uma dimensão internacional. Porque todos nós, inclusive, que avançamos nessa investigação, podemos ser vítimas desse esquema criminoso que está deixando o Brasil completamente perplexo no dia de hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.